Olá, eu sou o André Caldana e hoje vou fazer uma breve apresentação da alça para transporte de varas da Marini. Esse é um acessório que conta com cintas em neoprene e velcro, uma alça de polipropileno de alta qualidade, regulagem para ajustar a alça da maneira mais confortável, protetor de ombro em borracha antiderrapante, engate rápido, super resistente. E esse é um acessório que você pode utilizar de duas formas, com ou sem a alça. Você pode utilizar apenas as cintas para prender as varas de pesca ou você pode utilizar a alça para levá-las nos ombros. Isso é muito bacana porque facilita a sua movimentação no seu local de pesca. Um exemplo disso é o pesqueiro. Geralmente você vai para o pesqueiro e leva mais varas de pesca. Então, dessa maneira você não precisa carregar elas nas mãos. Você leva elas nos ombros e fica com as mãos livres para carregar um balde de ceva, uma bolsa de pesca. Então, facilita muito para você levar suas varas de maneira acomodada de um local para o outro. Então, é um acessório muito legal para você, pescador. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação da alça para transporte de varas da Marini. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marini, a natureza do pescador.